Olha que legal, gente Essa estátua que tem aqui na loja da Guts Parece que é um manequim dentro do vidro, muito legal Muito legal mesmo São várias camadas de vidro, sabe? E o manequim dentro Legal, né? Linda a loja Olha Meu, do nada Eu não vai anos no meio de mim Do nada Que loucura Olha Gente, assim, na boa Qual o problema das pessoas colocarem preço nas coisas? Eu não estou com a minha Eu tenho várias coisas que eu quis comprar Várias lembrancinhas que eu falei Ah, é legal, mas se você está perguntando preço Sabe? Não rola Olha o preço nas coisas Olha que esboço mais linda, ó Ah, não tem o preço O que custa? Coloca em preço nas coisas Olha, essas daqui, por exemplo Eu tenho os preços, ó 20 euros, 15 Tá vendo? Bem melhor, né? Quanto tem preço, ó Já tem uma promoção ali Dois lenços, 30 É Que nem está ventando tanto Porque Nessas roelhinhas O vento para É muita loja Gente, Cannabis Shop Chocada Aqui que é liberado Muito chocada Olha que legal Esses biquínis Vende lá no Brasil Tipo esse chapéu Eu quero um chapéu desse Quanto custa? I don't know Perguntei O chapéuzinho está 20 euros Gente, estou aqui no supermercado E eu não faço ideia De quanto custa as coisas Porque, olha Tem dois preços Tipo, eu estou pegando as coisas E se o preço Tipo, o de lá E se for o de cá Eu não sei Não dá pra saber Tipo, esse biscoito que eu peguei Ele custa 13 Ou ele custa 50 centos? Não dá pra saber Eu acho que o preço da frente É o valor Tipo, do quilo Sabe? Eu acho E aqui tem muita bebida diferente Olha essas fantas, cara Fanta laranja, amarelinha Hoje eu tomei, né? Eu acho Não, na verdade Olha só Estou levando uma coca verde E uma amarela Pra experimentar Mas olha a quantidade De sweats que tem Loucura Gente, aqui vem ter tanto Que olha como o bote está preso Ele tem que ficar preso Em várias cordas dessas Olha Pra não cair Ó Do nada Eu vim parar em uma outra praia Eu vi lá na fábrica, né? No centro de Miconos Um monte de ônibus Eu já tinha visto Que ele ia pra outros lugares E aí, simplesmente Eu comprei o ticket E fui, gente Vim parar em outra praia Coisa mais linda Com a quentinha Tá ventando bem menos Do que lá no hotel que eu estou Então eu amei, gente Eu amei Tua piscina de água natural Maravilhosa Vocês não estão entendendo É impecável Agora eu estou aqui Já curti praia Cansei já Agora eu estou esperando o ônibus Pra voltar lá pro hotel Lá pro centro de Miconos E é isso Tô amando, gente Amando, amando Vem lá Gente, aqui veio tentando que as formas das plantas Olha só Tive que tudo ser amarrada Acabei de assistir o pôr de sol Tava maravilhoso Ainda tá, né Mas eu tava bem ali naquela beira A gente me assistindo Coisa linda, gente Mas tá ventando demais Aqui Não sei nem se vocês estão ouvindo O que eu tô falando O pôr de sol aqui de Miconos É a coisa mais linda E, gente Falar pra vocês Aqui tá ventando demais É por causa da época, né É bem comum Tá ventando desse jeito Então meu cabelo tá só o pó Nem sei se eu consegui recuperar esse cabelo E eu tô bem cansada hoje Porque fui na praia e tal E curti bastante o dia inteiro Gente, eu acordei super cedo Até filmei também um pouquinho no meu dia Vou postar lá no meu canal do YouTube Um vlog E não vou criar coragem de sair hoje não, gente Essa senhora que habita em mim Não quer sair Nem pra jantar Vou pedir alguma coisa aqui Isso Se eu não comer os trens Que eu fui pro supermercado Eu comprei, gente Ó As coisas aqui de comer No supermercado São muito baratas Bom dia Mais um café Vou mostrar pra vocês Peguei um suco Que parece ser de laranja Peguei um ovinho com bacon E água e café E eu esqueci, gente O talher Ó Esqueci Gente, já tô aqui no aeroporto E falar pra vocês Aqui não tem lojinha de souvenir Não, viu Quem tiver que comprar Pelo menos aqui fora Não tem Quem tiver que comprar Alguma coisa Compra lá no centrinho mesmo Ainda bem que eu comprei lá Porque eu imaginei Que aqui não teria Mais uma coisa Eles não deixam entrar Várias seguras Antes de dar o horário Que antecede o voo Acho que é porque A sala de embarque Deve ser muito pequena Mas enfim Queria ficar na sala VIP Não vai ter como Só depois Gente do céu A sala VIP Que é muito mocada E não é VIP É SIP Mesmo na parte Em inglês Tá É perrengue Que vocês querem Brasil Mas eu tava sentada Ali no chão Esperando dar meu horário Porque aqui Esse aeroporto Só pode entrar Três horas antes Né E Grudei os chicletes Na minha blusa Meu casaco Ó E apoiei na perna Então Tem chicletes Garrado Na minha calça E no meu casaco Tô tirando agora Aqui no banheiro Da perna Eu já consegui Não sei se vocês vão conseguir Mas do casaco Eu tentei tirar um pouco Mas ainda tem Ó Tá vendo Ai Perdiu Por que as pessoas Jogam chiclete no chão Gente Eu acho um absurdo Isso Passando uma Uma água Com creme Vamos ver Se vai sair Eu preciso lavar bem as mãos Gente Acrescentando aqui No nosso vídeo Comendo coisas da Grécia Olha isso aqui Que eu tô comendo Um cheeseburger gelado Dá pra entender Não é nada Vou mostrar pra vocês Ó É bom tá Muito bom O outro eu vou deixar Pra experimentar Lá em Paris Com o Breno Já embarquei E agora Eu tô pegando viagem Vou pra Paris Vai ter outro vlog aqui Então vocês acompanhem também É isso Já deixa o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Muito obrigada Por me acompanhar Até o final Um beijo E até a próxima Tchau Tchau